A bola, velho! É aqui! Júri Nelson? Acabamos de passar pela rua Silvestre, encontramos um menino atropelado. Precisamos de ambulâncias urgente! Seu policial! Seu policial! Como é que tá o garoto, seu policial? Desculpe, senhor. Se afaste. Seu policial! Se afaste, povo. Se afaste, senhor. Mas... Se afaste, senhor. Eu só queria saber se ele tava bem. Ele é meu amigo. Não quero ter nenhum problema. Se afaste. Desculpa, seu policial. Desculpa. Alô? Sim, é a Creuza. Meu Deus, encontraram o menino. Que? Do hospital? Olá, enfermeira. Boa tarde. Me ligaram nesse hospital falando que um menino foi atropelado e foi transferido pra cá. E tem muita possibilidade de vencer meu filho. Ele se chama Júri Nelson. Sim, o atropelamento. Claro, a senhora pode me acompanhar até o quarto. Ele está em observação. Ele teve só um ferimento na cabeça e no pescoço. Mas você confere lá se esse é o filho. Vem. Júri Nelson, meu filho. Mãinha. Por que que você fez isso? Mãinha, foi sem querer, querendo. Ah, Júri Nelson, você não tem jeito. Mãe, eu prometo que eu vou lavar todas as vasilhas, mas eu quero ir pra casa. Eu quero ir embora. Tá bom, meu filho. Logo, logo você vai sair daqui e a gente vai pra casa. Te amo pra sempre. Tudo bem, meu filho. Finalmente eu cheguei em casa. Agora eu vou jogar um videogame. É. Ah, isso que é vida boa. Mãe, eu preciso resolver um assunto muito importante. Mãe, eu preciso encontrar um amigo meu. Filho, que amiga é esse? Mãinha, vem comigo, por favor. Então tá, eu vou com você. Deixa eu pegar minha bolsa. Nelson, vamos sair daqui. Esse lugar é muito perigoso. Calma, mãe. Eu tenho certeza que nós vamos encontrar ele. Meu coração tá dizendo. Alá, mãe. Ele, o tuta. Ai, misericórdia. Esse que é o tal da vida. Mãe, eu preciso resolver um... Mãe, eu preciso resolver um... Mãe, eu preciso resolver um assunto muito importante. Eu preciso resgatar um amigo meu. Isso aí, hein?